Olá, bom dia, tudo bem com você? Espero que essa noite tenha sido bastante agradável porque está no ar a partir de agora o Tarobá Rural, o programa rural mais completo do Paraná. É isso mesmo, porque aqui você fica atualizado com as notícias locais, regionais, do Brasil e também do mundo. Quer ver só? Mercado externo favorável para a carne brasileira, você vai ver porquê. Por outro lado, nós que adoramos aquele churrasco de domingo, estamos pagando mais caro pelo produto. No café da manhã, os custos também estão mais altos, o preço do leite disparou. Ferroeste completa 28 anos e entrega novas locomotivas. Agricultores também se manifestam nos protestos contra o governo federal. MSD ocupa a fazenda no oeste do Paraná, propriedário é um dos investigados na operação Lava Jato. As cotações, a previsão do tempo, vem com a gente. Está no ar o Tarobá Rural de hoje. Para os que gostam de colocar o leite na mesa logo de manhã no café da manhã, já perceberam, claro, na hora de ir ao supermercado, que o preço do produto tem disparado, subido gradativamente há cerca de dois, três meses. Por que disso será, hein? Nós somos no campo para saber e ter essa resposta para você. Música Estamos em Rio do Salto, distrito a cerca de 20 quilômetros de Cascavel. Aqui nesta propriedade, as coisas não estão fáceis para o seu Gelson. Tudo o que ele gasta com as vacas de leite está mais caro. A começar pelo alimento. A silagem, o mineral, caroço de algodão, sofreram cerca de 35% de aumento de um ano para cá. A ração de 600, 640, 680, hoje está 1.100 a tonelada, apelitizada. O custo de silagem é de em torno de 5, 6 centavos que a gente tinha, hoje passa de 10 centavos o custo dela. E assim por diante, né? Os minerales também subiram mais de 30%. Em outro setor da fazenda, os tanques que armazenam o leite ficam ligados o tempo todo. Um ano atrás, o produtor gastava metade do que gasta hoje com a energia elétrica. Ah, antes a gente gastava em torno de 600, 600 e poucos reais, não chegava a 700, agora está 1.200, 1.300, chegando a meses aí, a quase 1.400 reais no mês. E na hora de vender, o preço desanima. Para tentar não repassar os aumentos para os consumidores, os laticínios pagam a seu Gelson um valor bem abaixo do que ele gostaria. É, hoje na situação que estamos, não estamos nem cobrindo os nossos custos, né? Nós necessitaríamos aí para poder ter uma margenzinha e poder trabalhar, que ele tivesse pelo menos, hoje, uns 12%, 10, 12% de aumento em cima desse preço atual, né? O pavilhão de tratamento dos animais já esteve mais cheio. A propriedade tinha antes cerca de 120 animais e hoje são 86. O produtor diminuiu a quantidade por causa desses altos custos que você viu. E mesmo assim, o lucro dele continua muito pequeno. Ele tira um centavo por litro de leite vendido. As dificuldades no campo são, em boa parte, o motivo do aumento nos preços do leite para o consumidor final. Os aumentos nos custos prejudicam os que não deixam de tomar o leite e, claro, os produtores. Aqui na fazenda do seu Gelson, quem deve continuar o negócio no futuro é a filha, formada em gestão ambiental. E se depender do jeito que as coisas andam, ela sabe que vai encontrar desafios pelo caminho. Eu acredito que o que pode ser feito é que cada vez mais a gente busque especialização na área para conseguir fazer uma gestão e uma controladoria dos custos de despesas para a gente conseguir estabelecer uma margem de lucro e se manter na atividade. Você acha que isso é difícil? É um desafio? É um desafio, com certeza. E essa notícia é ruim mesmo. Amarga o café da manhã de qualquer um, né? Mas não é a única notícia preocupante que nós temos para falar no programa de hoje em relação ao bolso. Outro produto que também está com o preço nas alturas é a carne de gado. Está pensando em fazer aquele churrasco bem saboroso hoje de meio-dia, domingão, com a família? Atenção! Talvez você tenha que ir para algum produto alternativo, porque o consumo de carne no Brasil caiu em 20%. Para a gente entender o porquê dessa alta nos preços, vamos para o campo. É aqui que o aumento começa. A rouba do boi está quase 30% mais cara que no mesmo período do ano passado e custa hoje R$ 155. E são os custos de produção que deixam a rouba mais cara. Desde os cuidados com os animais, a mão de obra da fazenda e até o combustível das máquinas. E está vendo que a baia dos bezerros está mais vazia? É que o preço para repor o gado mais novo também aumentou. O bezerro ano passado em torno de R$ 160, R$ 170, hoje comercialização de um bezerro bom, um bezerro de ponto, hoje R$ 210 a rouba desse bezerro hoje, macho. Ele vende um animal hoje gordo a R$ 3.100, R$ 3.200 e ele tem que comprar esse bezerro a R$ 2.100. E mais todo o custo de produção, esse bezerro vai ficar mais, esse animal vai ficar dentro do coxo hoje, por exemplo, aqui, mais quatro meses, três meses a R$ 7 por dia. Então esse custo aperta bastante. Isso tudo aí ficou mais caro, mas o que mais pesa no processo de produção da carne está aqui, a alimentação. Isso é uma montanha de silagem, o principal alimento dos animais. E o principal componente da silagem é o milho. E é justamente o preço do milho que praticamente dobrou de um ano para cá em algumas regiões. Um aumento tão significativo que praticamente cobre os lucros dos produtores. Hoje o milho deu um salto aí, praticamente dobrou de preço do ano passado para cá. A reposição do animal, que também está só em alta já há uns três, quatro anos, que o preço do bezerro só sobe. E é isso, é comida e a reposição hoje que estão tabelando o boi, estão deixando esse preço bem alto. Não está fácil para o produtor nem para o consumidor. E se você achou que a notícia já está ruim o suficiente, a previsão para o futuro não é muito boa, não. O que se avizinha pela frente é uma grande safrinha, um recorde de safrinha. Mas temos até lá, pelo menos três meses ainda pela frente, em que o abastecimento interno está muito complicado. Houve excesso de exportação, o Brasil exportou um recorde nesse último ano. Isso por conta, sobretudo, do dólar muito valorizado, o que estimulou as exportações brasileiras. A safra de verão que está chegando ao mercado, ela está praticamente comprometida, em parte com exportação, em parte pela demanda muito grande e agressiva das empresas, em parte pela retenção do produto de parte do produtor. E também é uma safra menor do que em anos anteriores. A boa notícia é que os resultados da balança comercial para o agronegócio nos dois primeiros meses de 2016 foram bons. E isso tem a ver com as exportações da carne bovina também. Aqui dentro, estamos pagando o mais caro pelo produto, mas as exportações vão muito bem. Obrigada. O agronegócio brasileiro teve mais um desempenho positivo na balança comercial. No mês passado, as exportações do setor somaram 6 bilhões e 710 milhões de dólares, um recorde para fevereiro na série histórica que começou em 1997. Esse valor corresponde a metade das vendas externas totais do país. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, as exportações do setor aumentaram 36,9%. Os cinco destaques dos embarques do agronegócio foram carnes, soja, açúcar e etanol, cereais e farinhas e produtos florestais. Segundo Tatiana Palermo, secretária de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, os dados de fevereiro comprovam a competitividade do setor. O desempenho do agronegócio nas exportações foi extraordinário. Nós estamos respondendo em fevereiro por mais da metade do total exportado pelo país. Foram 6,7 bilhões de dólares. Um aumento de quase 37% em relação ao mês de fevereiro do ano passado. Um dos fatores que levaram a esse bom desempenho das exportações do agronegócio brasileiro no primeiro bimestre deste ano foi o câmbio. Com o dólar beirando os 4 reais em janeiro e fevereiro, as vendas externas foram muito favorecidas. E segundo a pasta, mesmo com o câmbio caindo nas últimas semanas, os valores ainda são muito atrativos para as exportações. E a hora da cotação do boi gordo. O frango em Cascavel fechou a semana 155 reais arroba, 153 em Londrina, 148 em Irati. O suíno tipo carne em Francisco Beltrão fechou a semana cotado a 2 reais e 60 centavos o quilo, 3 reais em Londrina e 3,20 em Moarama. O frango em Cascavel, 2 reais e 47 centavos o quilo. Em Moarama, 2,73. Em Jacarezinho, 2,44. Daqui a pouco tem a previsão do tempo, começa o outono, né? Marcella Antônio vai trazer os detalhes para nós em relação a isso para hoje e também a previsão aí para a semana. E ainda, a Ferroeste completa 28 anos com a entrega de novas locomotivas. Eu já volto. E ainda, a Ferroeste completa 29 anos com a entrega de novas locomotivas. A Ferroeste completa 28 anos com a entrega de novas locomotivas.